Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar mais um episódio da nossa série que rola há tempos no canal que é a rotina de empreendedora. Hoje é terça-feira, então eu tenho 5 pedidos pra produzir, embalar e despachar, né? Só que eu acho que eu não vou conseguir despachar hoje. Se você é novo aqui no canal e não sabe como funciona a rotina de empreendedora, eu mostro literalmente as coisas que eu faço na minha loja online de miçangas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o like aqui embaixo e também eu vou deixar a playlist de todos os vídeos mostrando a minha rotina de empreendedora aqui em cima no card pra você assistir depois, viu? Então é isso, bora logo começar o vídeo que a gente tem vários acessórios para produzir. Aproveitando que aqui ainda tá claro pra eu gravar sem ring light, mas a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui meu computador e anotar os pedidos de hoje. Pra quem não sabe, eu uso um caderninho pra, tipo, anotar tudo que entra e sai na loja, né? Tanto de gastos, tanto de pedido. E aí no final do mês eu fecho as contas, né? Calculo tudo, quantos foram meus gastos, quanto foi o meu lucro e quanto que ficou pra loja e tal, né? Então a gente já vai, uma primeira dica, né? Pra quem tem loja é sempre você anotar tudo, gente. Se você comprou um fecho de 3 reais, você vai e anota. Porque no final do mês, você querendo ou não vai ter que pagar isso, né? Você vai ver se você tá ganhando lucro ou se você tá saindo no prejuízo. Ainda mais eu que tenho um site próprio. Então todo mês eu tenho um gasto fixo, que é o meu site. Tem que pagar meio que o meu salário, né? O que eu ganho por cima. Tem que ter o que eu guardo pra loja. E tem que ter o dinheiro pra pagar o site, né? E mais dinheiro pra investir novas peças. Desde passado, na loja, eu já tinha feito uma compra grande na China. Não sei se esse mês eu vou conseguir fazer. Primeiro eu vou ver como é que vai estar os meus lucros. E se pá, eu compro algumas coisas novas. Mas no momento não está nos meus planos. Apenas repor alguns materiais que realmente tô precisando. É muito importante você organizar seu financeiro. Não sair colocando qualquer valor. Não sair vendendo por qualquer valor, gente. Porque no final a gente tem contas a pagar. Outra coisa que eu tô, tipo, bem desanimada. É que agora a Shopee, além de descontar uma porcentagem por cada pedido feito. Ainda tá descontando essa porcentagem de 20% e mais 2 reais. Então eu realmente não sei o que fazer. Porque eu não queria parar de vender lá. Porque só hoje eu tive 4 vendas na Shopee e uma no meu site. Então eu tô assim, gente. Eu não posso sair no prejuízo. Então provavelmente eu vou ter que aumentar os valores de 2 reais, sim. Porque antes eu colocava os 20% em cima do meu valor. Agora que está cobrando ainda 2 reais, além dos 20%, gente. Não vai ter como. Senão eu vou ter que sair no prejuízo. Então eu vou ver isso hoje também. Mas, gente, eu não faço isso em segredo, tá? Tipo, na cara de pau. Eu sempre vou lá e explico nos meus stories. Por isso que eu já tô explicando nesse vídeo também, né? Tem muita gente que me acompanha aqui e lá. Então, gente, sério. Eu não queria aumentar o valor. Mas eu já estou falando logo que esses 2 reais que eu vou aumentar de todos os produtos, provavelmente, não vai cair no meu bolso. Vai cair no bolso da Shopee. E infelizmente eu tenho que fazer isso ainda porque eu consigo vender muito lá. Vida de empreendedora. A gente não pode colocar qualquer valor que a gente quer. Tem que ser um valor que a gente ganhe lucro, pague nossos gastos e ainda pague as plataformas, né? De um jeito que a gente não saia do prejuízo. Ontem eu já tinha anotado aqui alguns pedidos, né, gente? Começo do mês de junho. Então, eu já tinha anotado 4 pedidos aqui e eu recebi mais um hoje. Estou bem feliz porque eu tô com a média de 1 pedido por dia, né? Por mês. Então, assim, tô gostando bastante, né? Também tô trabalhando muito, postando muito conteúdo lá no Instagram, no TikTok. Já tinha organizado 2 pedidos hoje. Eu recebi mais 2. Então, eu vou vir aqui, ó. Em envio em massa. Vou organizar esses 2 pedidos pra gente conseguir imprimir a etiqueta e a declaração de conteúdo. Já foi processado com sucesso. Só vou gerar a etiqueta e a declaração de conteúdo. Vou mostrar os pedidos que a gente teve na Shopee, ó. Teve pulseira Lilo branca, brincos, choker, mais brincos, mais uma pulseira Lilo. E a nossa tornozeleira que fazia tempo que não saía. Pra vocês terem uma ideia, nesse pedido da Aline que foi 2 acessórios, eu só vou ganhar isso aqui. Ó, o pagamento total da mercadoria eu fiz R$24,00 e descontou quase R$10,00 no meu pedido. Aí muita gente acha que eu vou ficar com os R$24,00, mas não. Agora eu só tô ficando com esse valor aqui. Olha só o tanto de taxas que tá descontando. Então, realmente tá bem possível de vender lá na Shopee sem ter diferença de valor de site e de Shopee. Tirando o fato que o pagamento dela total foi R$34,00 e só de mercadoria foi R$24,00. Ela deve ter pagado aí o frete, né, tá aqui a taxa de envio. Mas foi descontado do meu valor e só vou receber apenas isso. Eu tô mostrando isso aqui nesse vídeo porque é realmente a realidade. Muita gente adora comentar lá no meu Instagram que o valor tá caro porque vende pulseira de R$5,00. Meu amor, coloca a sua pulseira de R$5,00 aqui na Shopee pra você ver se você vai ganhar algum lucro. Aí eu quero ver. Mas agora eu falar é muito fácil. As pessoas acham realmente que a gente fica com o valor total aqui, ó, no nosso bolsinho, vai lá gastar no shopping. Mas não, gente. Como eu falei, a gente tem contas a pagar. Nesse mês de junho a gente já teve seis pedidos. Então tá numa média, né, no caso, hoje é dia 6. Então eu tô numa média de um pedido por dia. Amém? Graças a Deus, né, gente? Não tô reclamando. Só tô reclamando desse negócio da Shopee. É só pra vocês verem como é que eu anoto, né? Coloco aqui o mês. Até mês passado eu não colocava, né, de onde era a venda. Mas agora eu já tô colocando pra ter um controle maior, né, e pra ver onde é que eu tô vendendo mais e menos. Aí aqui eu coloco o nome da cliente, sigla da região onde ela mora, coloco os acessórios que foi pedido e o valor total que eu vou ganhar por cada pedido, né? Vocês tão vendo aqui que, tipo, o pedido da Shopee eu ganho muito menos por conta desse desconto agora que tá tendo. Gente, eu tô falando muito nesse vídeo, mas é uma coisa séria. Não deixe ninguém, ninguém dar valor aos seus produtos. Se eu ligasse pra cada opinião alheia que viesse falar que, ah, o meu colar tá muito caro, ou o meu possuído tá muito caro. Gente, eu não teria uma loja porque eu não estaria ganhando lucro suficiente pra manter ela aberta. Você acha o valor dos meus acessórios caros? Cara, para pra pensar um pouco. Mostrando isso aqui é a realidade. Então para pra pensar, não fica só reclamando, achando que, tipo assim, a nossa vida é um morango, sabe? Porque as pessoas acham que pode falar qualquer coisa que não vai afetar a gente. Mas vai, eu sou um ser humano, tenho uma loja, tenho preocupações. Então, gente, sério, não saia falando só as coisas que você acha certo, que tem que ser do seu jeito, sabe? Não, não tem. Eu acho que falta muito ainda nesse mundo de empreendedorismo, você valorizar o trabalho do próximo, sabe? Isso é muito importante. Tem gente que nem se autovaloriza. Coloca o valor muito baixo, achando que tá ali abalando porque tá abaixo da maioria das lojas. Mas não, gente. Querendo ou não, a gente também tem que valorizar a nossa mão de obra. Agora chega de falação e desabafo e bora fazer o primeiro pedido que foi feito pelo meu site oficial de Série Miçangas. Que foi um par de brincos Uno, par de brincos de pirulito na cor vermelha e a nossa Choker Stars. Vou pegar aqui a nossa primeira maleta de pingentes e vamos pegar um parzinho de brincos de Uno, ó. Essa cartinha aqui, gente, o material é maravilhoso, sério. Olha isso. Qualidade impecável. E aí a gente vai montar esse brinco. Só pra vocês verem, a gente só tem mais um par aqui no estoque e mais um par ali, ó, organizado no nosso expositor. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente só tem dois parzinhos. Então tá saindo bastante esse brinco lá na loja. Agora eu peguei a nossa outra maleta pra pegar os brincos de pirulito, ó. São essas da base dourada. Só que a base também, gente, que eu vou usar nesse pingente de pirulito é também de aço inoxidável. Peguei aqui as bases e as nossas argolas. Tudo são de aço inoxidável, tá bom? Então não escurece com facilidade. A qualidade é muito boa. O primeiro brinquinho que a gente vai montar vai ser o de pirulito. Também já vou colocar a nossa tarraxinha de borracha. Eu vou colocar aqui no nosso carrinho de compra pra já deixar os acessórios bem separados. E agora vamos montar os brinquinhos de Uno. Agora eu vou pegar a nossa corrente aqui, ó, da Choker Space, cortar um pedaço dela, né? Eu corto assim, gente, com mais ou menos uns 34 centímetros. Ela é bem Choker mesmo. Ó, eu vou cortar nessa estrelinha aqui. Pra cortar eu uso esse outro alicate aqui, ó, em específico. Porque ele serve para isso mesmo, sabe? Pra cortar os ferrinhos e tal. Então acaba que ele nem aparece tanto nos vídeos, né? Porque ele é para um uso bem específico. Saiu aqui direitinho. Só pra confirmar, ficou com 34 centímetros. E agora eu só vou colocar o fecho. Vou pegar aqui nossa corrente extensora e cortar 5 centímetros. Para a gente pôr no restante do fecho. O pedido da Lucélia foi o nosso pares de brincos de flores, ó, que acabou de ser lançado na loja, na cor lilás. Lembrando que a gente tem outras cores disponíveis no nosso estoque. Então eu já vou colocar aqui também nessa paradinha. Já tá com a base de aço. Pra essa Choker aqui, ela já tava montada. Mas eu tinha colocado um fecho nela que não era de aço. Então eu vou trocar esse fecho aqui pra entregar mais qualidade pra cliente, né? Vocês sabem que eu já deixo alguns acessórios prontos aqui no meu estoque. Só que assim, eu não tenho coragem de enviar nesse estado só pra eu ter menos trabalho. Então eu prefiro entregar uma qualidade melhor pra cliente e refazer aqui o colar. Vou cortar aqui o novo fio de nylon com mais ou menos 35 centímetros. E vou colocar o terminal tips com o fecho lagosta. E vou colocar aqui no meu estoque. Vou até pegar o restante dos discos que tem nessa maleta aqui pro colar ficar um pouquinho maior. E agora olha o resultado da Choker reformada, né? Aqui no fecho. Dá pra ver total diferença. E ficou muito melhor agora. Bom, gente, agora vamos fazer a tornozeleira da Regina, que ela pediu no nosso site da Shopee. Então eu já separei aqui o arco-íris, né? Que a gente vai usar. E também a miçanga preta. O que que acontece? Ela pediu no tamanho G, certo? Então vamos fazer um cálculo matemático aqui pra gente conseguir centralizar bem o arco-íris. Então meu tamanho G, ele parte de 25 centímetros. Então só o fecho é médio 2,5 na régua, tá? Em centímetros. Então vai ficar isso aqui. Só que a gente tem as laterais, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu peguei um fio. Eu vou pegar um fio aqui, né? E vou montar aqui o arco-íris. Pra gente saber quantos centímetros que vai ficar esse arco-íris. E a gente conseguir fazer as laterais bem centralizadas. Gente, aqui está meu arco-íris. Eu vou ver aqui na régua, ó. E tá medindo 2 centímetros certinho. Vamos colocar aqui menos 2 centímetros do arco-íris. A gente vai dividir por 2. Porque a tornozeleira vai ter duas laterais da cor preta de miçangas. Cada lateral da tornozeleira, tirando o arco-íris, vai ter 10 centímetros de miçangas. E aí o arco-íris vai ficar bem centralizado. O fecho também. Gente, esse é o truque que eu faço em basicamente tudo, né? Aqui na produção. Antes de fazer a maioria das pulseiras e das tornozeleiras. Pra não ocorrer erros. E pra não passar, tipo, a tarde toda fazendo um acessório, né? Pra ver se o arco-íris vai ficar centralizado. Ou se o fecho tá certo ou não, né? Se vai passar do tamanho. Ou se vai ficar curto demais. Já vai mais uma dica aí pra você aí que também produz miçanga. E tem dificuldade em centralizar tanto a miçanga, as neves específicas. No caso, a minha tornozeleira que eu tô fazendo agora é o arco-íris. Mas pode ser um entre meio que você tenha dificuldade de centralizar. Ou até mesmo nomes, tá gente? Funciona da mesma forma. Você só tem que saber os centímetros corretos. Então, eu vou fazer o arco-íris. Resultado da nossa tornozeleira de arco-íris. Olha, gente, como ficou bem centralizado. E o fecho bem certinho também. O tamanho certinho que a cliente pediu. Então, já vamos colocar também aqui no nosso carrinho de compras. E partir para o próximo pedido. A Aline pediu o nosso par de brincos Gourmiber da cor azul. Que acabou de ser reposta no estoque da loja, tá? A gente tem várias outras cores disponíveis. Mas a Aline escolheu a azul. Também ela pediu a nossa pulseira little branca. Então, eu já vou pegar a nossa maleta aqui de miçangas. Essa aqui. E a gente vai usar essa miçanguinha branca, tá? E a gente vai usar essa miçangas. Então, eu vou pegar a nossa maleta aqui. Então, eu vou pegar a minha espécie. E aí, eu vou pegar a minha espécie. Bom, gente, eu já produzi a pulseira Little da Aline, mas aí eu já aproveitei e produzi a pulseira que foi pedida pela Maria Eduarda, tá? Ela só pediu essa pulseira no pedido dela. Então eu já produzi as duas pulseiras ao mesmo tempo. Fiquei muito empolgada com cada pedido que eu recebi. Então eu vou fazer um piercing personalizado, né, pra cada pedido. Esse primeiro branquinho. O próximo piercing que eu vou fazer vai ser com essas miçangas pretas. Eu troquei aqui, eu vou usar esses três, né, pra dar de brinde. Aí eu fiz um azul pra combinar com o outro pedido. E vou fazer essa agora lilás, né, gente? Porque a Lucélia pediu todos os acessórios dela lilás. Então, assim, é meu dever dar um piercing fake pra ela lilás também, né, gente? Agora sim, gente, brindes produzidos. Agora vamos embalar os pedidos. Mas antes eu vou recortar, né, mais algumas coisas como as tags do piercing, cartão de agradecimento e os nossos cards que também são de brinde, né, gente? Como vocês podem ver aqui, da última vez que eu tentei imprimir, a minha impressora deu um erro. Então no momento ela não está imprimindo colorido. Graças a Deus eu tenho cinco unidades de cada coisa pra colocar nos cinco pedidos que eu tive, né? Amém, Senhor, não vai faltar nada. Mas agora eu já sei que a partir de amanhã eu tenho que procurar alguma casa de impressão aqui perto para eu conseguir, né, ter um estoque disso aqui, né, tudo que eu coloco na embalagem. Porque eu não gosto de entregar, né, uma encomenda completa sem isso aqui ou sem o card. Eu gosto de colocar tudo, sabe? Pra mim é essencial, senão eu nem envio a encomenda. Tudo pronto, gente. Graças a Deus. Agora bora embalar esses pedidos que eu já tô enrolando bastante. Já são seis e meia, inclusive. Eu comecei a gravar esse vídeo a três horas da tarde, então eu já tô gravando, né, trabalhando a três horas do meu dia. E esse primeiro pedido que eu vou embalar vai ser o da Cielda, que foi feito pelo nosso site. Inclusive ela me pediu pra gravar o pedido dela, eu fiquei super feliz. Então é isso, Cielda, muito obrigada pelo seu pedido. Ó, gente, vou passar meu perfuminho novo, no caso já estou usando, nos pedidos de agora, esse cheirinho de hortelã. Tinha acabado aqui meus pacotinhos no meu gaveteiro, né, que é onde eu deixo. Então vou pegar mais aqui no estoque, ó. Esse também são os últimos, no caso os últimos 50. Então já tenho que encomendar mais também. Ah, gente, pra finalizar, minha parte preferida, que são as figurinhas. Então vamos escolher algumas aqui bem legais. Gente, infelizmente não achei nenhum pirulito aqui. O próximo que eu achei foi esse aqui, ó. E vou dar mais esse Gary aqui, que eu amo. Prontinho, gente. Olha que lindo que ficou a encomenda da Cielda. Agora só vou colocar o nomezinho aqui, pra eu não me perder na organização. Gente, o próximo pedido é o da Regina, que foi a turnozeleira, né, de arco-íris. Então já vou colocar aqui o pedido dela. Antes de fechar o saquinho, vou colocar uma figurinha. Olha que lindo. E o piercing dela foi o pretinho, né, pra combinar. Foi isso, gente, o pedido dela. Muito obrigada, tá, Regina? Espero que você use muito. Gente, nessa é a encomenda que eu quase ia esquecendo o perfume. Ainda bem que eu lembrei, ó. Se eu não passar no começo, gente, eu esqueço. O próximo pedido é o da Aline, que eu estou embalando. Que foram os brincos Gumi Bears na cor azul. E também a nossa pulseira Little Branca do tamanho PP, tá? Então já vou colocar aqui também. Fechar o pacotinho. E as figurinhas, né, não esqueci. Então vamos escolher aqui algumas especiais pra colocar no pedido dela. É, gente, peguei aqui na paleta do pedido dela, né. Então espero que ela goste. Muito obrigada pelo seu pedido, Aline. Espero que você use muito. Agora, gente, esse pedido foi o da Lucélia, né, que foi todo nos tons lilás. Eu amei a combinação que ela fez aqui na loja. Então, ó, foi o nosso colar de discos lilás e os nossos brincos de flores. Então já vou deixar aqui. Aí o piercing dela, né, gente, foi na paleta. Lilás também. E vou tentar colocar as figurinhas igualmente nessa paleta, ó. Ai, gente, amei. Olha isso. Que lindo que ficou o pedido dela. Figurinhas também combinando, gente. Amei. Olha como ficou o pedido dela completo. Amei muito. O último pedido que vamos embalar nesse vídeo vai ser o da Madu. Então, muito obrigada. Espero que você use muito a sua pulseira. Vou estar te dando esse brindezinho da cor branca. E vou escolher alguma figurinha legal pra pôr no seu pedido. Peguei esse aqui do Bob Esponja. É isso. Muito obrigada pelo seu pedido também. Bom, já abri o site do Melhor Envio, que é por onde eu faço as minhas etiquetas de envio. Se vocês quiserem estar conhecendo ele, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu já fiz a etiquetazinha da Cielda, né, que ela pediu pelo nosso site. Então, vou apenas imprimir e também já vou imprimir os da Shopee. Olha, a gente estava fazendo um close lá para o Instagram da loja. E agora sim, bora colocar as etiquetas em cada pedido. Gente, sério, eu não aguento mais perder a ponta do meu durex. Nossa, eu simplesmente odeio quando isso acontece, cara. Eu não tô conseguindo achar. Duas horas depois... Ai, gente, eu amo quando fica essa montanhazinha de caixa. Sério, dá um alívio. Eu fico muito feliz com cada pedido quando eu recebo na loja. Tá tudo prontinho, graças a Deus. Só vou fazer mais alguns stories lá para a loja e organizar minha bancada, que agora eu tenho coisas pessoais para fazer. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tô bem cansadinha. E eu acabei de trabalhar... São 7 horas, acho que 7h20 agora. E eu comecei a gravar esse vídeo 3h30. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E comentar aqui embaixo o que você achou. Beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!